Primeiro a sinal limpo. Bom trabalho. Regrupem do lado de fora. Pista do outro lado do portão. Todo mundo pra lá! Não abre! E é lá, né? Precisamos atravessar. É a única maneira de chegar na frente. Eu sei o que fazer. Eu vou arrombar. Anda, Alex. 3-1 para observadores. Estamos indo pra pista. Onde tá aquele suporte aéreo? É o controleiro. Vamos lá! O que é o grupo? O que é? Ele corta o seu inimigo. Alex, mais aviões, tronco. Boa, Alex. Que foda. Helicóptero destruído. Vamos lá. Não, 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 não. Preciso de um Golotov. Sem problema. É o Bustoi. Eles são rejeitos. Pode destruir-te. Comigo! Estamos indo para a pista. A pista está na nossa frente. Estou bem. Estou bem. Já. Yassin, estarei o mundo no final deles. Manda mais aviões. Nossa pista está na nossa frente. Não consigo lançar as armas. Alex, meus aviões já eram. Precisamos de suporte aéreo. Se é para ajudar a gente mesmo. Chegou o momento. Tem um helicóptero chegando. Até lá é com a gente. Estão perto do calcão. Não estou vendo eles. Preciso recarregar. Onde está o último arsenal? No hangar. Outro lado da pista. Quando a gente tomar, a base vai ter nossa. Entendido. Cubram! Entendido. Não tem pressão na sala que temos. C fin aia. Cائito! Um Worksântico! Embala PAIGUAS! Assurta! Intes foros. Não tem! Não tem pressão na sala que passei. Pauta! E em pé? Uns från. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, Vitoria, não pregou a minha! Tô vendo eles! Vamos, fora! Todo mundo pra dentro! Limpem o hangar! Ainda tem cães cebosos dentro! Tô ouvindo eles! Alex, cuida da porta! Me proteja! Vá em frente, Alex! Tô te cobrindo! Alex, entra lá! A gente precisa desse arsenal! Tá trancada! Tem uma escotilha no telhado! Alex, me ajuda a abrir! Eu te ajudo, Alex! Pula! Aqui, Alex! Um, dois, três! Um, dois, três! Limpa o arsenal, Alex! Alex, desce no arsenal! Desce no arsenal, Alex! Último arsenal assegurado! Suprimentos aqui! Rápido! Os reforços inimigos estão voltando da cidade! A batalha é um atalho! Vamos! Eles cortaram a energia! A gente vai ser encurralado! 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 Eles cortaram a energia A gente vai ser encurralado Alvo se movendo Não saiam da lice Eco 3-1, Viboran 1-1 se aproximando Pronto para a missão, qual é a sua posição? Viboran, aqui é 3-1 Muito bom ouvir sua voz Aliados no hangar, levando fogo de tropas na pista Ataque liberado Entendido 3-1, Viboran chegando Alvos da vista aguardando fogo Caminho por vida, Mike Mike chegando às armas Armas, armas, armas Chegando fogo ainda, tem fogo Nossa, doi a gente Elimina aquele blindado inimigo Bom impacto, bom mesmo Carregando, aguardem Blindado inimigo por aqui, ilimina eles E se partiu Blindado inimigo destruído, agora vão atrás deles até Achei um cara pirando um RBG na agência de planeja Boa detonação, atacaste Estão em 4, se for de atrás ou deixar eles Recarregando Fritou, algo cansado Miso está pronto Um pouco de observação a longa de chegar Acabei com ele Todos os alvos destruídos A estrada está limpa de movimento inimigo Caminho Entendido, Viboran 1-1 Valeu pela ajuda calorosa Então você também caça russos Só os ruins Hoje foi um grande dia para o Urzikistão Obrigado, irmão Somos uma boa equipe Sim Ganhamos tempo Mas o Barkov vai retaliar Nós também Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barkov Limitando temporariamente a influência aérea russa no Urzikistão A gente tem que ir logo Sargento Garrick Graças às suas informações Localizamos a célula da Alcatala Responsável pelo ataque no norte de Londres Três equipes SAS vão entrar e investigar Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Urzikistão A gente precisa encontrar ele Fiquem avisados Pode ser que não tenha combatentes no alvo Gatilho pronto Alvos logo em frente Vamos detonar Bravo 6 Se movendo pelo Jardim dos Forços Bravo 6 aqui é Alpha 2 Me preparando para entrar no Big West Identificado Vou pegar a chaleira Silêncio Silêncio Estamos trabalhando com um grupo ultranacionalista Vão executar operações no leste depois dos ataques Confia no... Sabe que eu confio Mas essa operação foi um fracasso Acabe com eles Seus irmãos se sacrificaram por isso Mata eles Seguro Alpha 3 Entrando pela porta da frente Entrando pela porta da frente Pra vocês indo pro primeiro andar Alvo derrubado Alvo derrubado Dois abatidos Copiado Cheque se o andar está seguro Limpo a porta da frente Primeiro andar protegido Comigo Pra vocês indo pro segundo andar Câmbio, seguindo Coloca a cabeça no lugar, Caio Entrem, bora Andar protegido Pra as escadas Segura firme Pra vocês tomando o terceiro andar Cuidado pra onde a gira Não, não, não Não se mexa Proteja eles Cala a boca daquele pijalho Segura Último andar Vai na frente Temos mais um andar, Sargento Trancado Tente capturá-los vivos Abaixa, pro chão, pro chão Por favor Eles iam me matar Não se mexe Me dracaram aqui Mata ela Meu disparo, tá parado Todas as equipes Prédio protegido Iniciar a VAS Copiado, senhor Entendido Ah, puta merda Ela tava atrás de um maldito detonador Ainda bem que a aba temos Fizemos a coisa certa, senhor Pode ter certeza Temos a localização do lobo O sótão no QG do Alcatala Era uma mina de ua Parece que encontramos o lobo O sinal do laptop foi rastreado Até o hospital Ramazanur Onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital Enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo Echo 3-1 irá capturar o lobo Para interrogação sobre o gás russo roubado Comandante, a Alcatala tava atirando no hospital Está tudo quieto de novo Mashi, mantém a gente atualizado Meus soldados confirmaram que o hospital tá sob ataque A Alcatala tá usando os civis como escudos humanos Estão protegendo alguém Ou algo Quanto mais se descobre Área limpa, irmã O Hadir é nosso melhor atirador Pode confiar nele E no meu pessoal Os fuzileiros querem uma fatia Eles vão liderar o ataque Já disse que a gente ia ajudar Tá cumprindo sua palavra Eu não faço isso Pra cumprir a minha palavra Os invasores do meu país Mandam a mínima pra vida humana O gás mata tudo Até a comida dos nossos jardins Se você usa essa tática, é meu inimigo Sem exceções? Nenhum A Alcatala trouxe fama negativa pro meu povo E pagamos caro pelos crimes deles Quero ver o lobo sendo punido E você? Pra onde vai quando isso terminar? Pra onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim Descansa Amanhã vai ser um grande dia E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer Vou cobrir o canto aberto O hospital fica no fim da estrada Meio quilômetro Vou chegar com os fuzileiros Eco 3-1 Sargento Griggs Positivo Me chame de Alex Sem locais nessa Não é minha decisão Você Karim? Sim Bom trabalho com os russos Dividimos amigos e inimigos It's Fawai Puxou o Fak Andarim Vamos nessa Alex Timon Dock Hora de arrebentar tudo Vão ver que aqui tem muitos alvos Olhem as janelas Os mocinhos parecem vilões por aqui A coisa tá feia Sigam o blindado e fiquem por perto Timon 1-2 Viper 3-5 Viper Onde você tá? Viper 3-5 Confiar Regrupando na interseção Um minuto Positivo Campe de 5 E aí 3-1 Consegue desarmar? Certo Deixa comigo Dividimos Vem tá acordado Vamos nessa Sigam o blindado e fiquem por perto Consigueros Avançar Dividimos Tchau.